Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer mais um vídeo, ou melhor, mais uma tag. E o nome da tag é Meu Passado Me Condena. Pra quem não sabe, essa tag é nova no YouTube. Eu acho que foi a Nina Secrets que inventou essa tag. E então eu peguei e falei, ah, como é nova, eu vou gravar. Então quem quiser ver a tag é só continuar assistindo o vídeo. Oi meninas, então, agora eu vou falar a primeira perguntinha da tag Meu Passado Me Condena. Já cortou seu próprio cabelo? E se arrependeu disso? Sim. Quando eu tinha 4 pra 5 anos, eu peguei e tava na moda a franja. E aí eu peguei aquela tesoura de picotar, sabe, que deixou esses desenhinhos. E aí meti no meu cabelo, assim. E aí ficou aquele negócio torto, assim. E aí eu tive que ir no salão e cortar bem, curtir minha franja pra aqui. E eu já tenho essa cara bem magra, sabe? Só que não, porque ela é gorda, parece uma traquinas. E aí, pensa que linda. Tem até uma foto, ó, vou mostrar pra vocês. Olha que coisa linda, só que não. Tá, vamos para a segunda perguntinha. Já brigou com uma amiga ou um amigo por motivos inúteis? Sim. Teve uma vez que a minha amiga tava aqui em casa. E aí eu peguei e a gente foi brincar de Barbie. E aí eu peguei e falei, eu vou ficar com a Barbie noiva. E aí ela falou, não, eu vou ficar com a Barbie noiva. Aí eu, não, eu vou ficar com a Barbie noiva. Traduzindo, nenhuma ficou com a Barbie noiva, porque ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Aí ela foi pra casa dela, eu fiquei na minha e a gente parou brincadeira na hora. E aquele dia foi trágico. Tá, três. Já quebrou algo, fingiu que não foi você? Sim. Eu moro com a minha avó, pra quem não sabe. E na casa de vovó sempre tem um monte de efeitinho, bonitinho. Ai, que fruf, ai, que fruf. E aí eu passei correndo, que eu era uma santinha. E aí eu passei correndo assim, ó. E a boneca preferida dela fez assim, ó, com a plof, caiu no chão. Quebrou assim, espatifou, e aí eu fui tentar colar com o colo bastão e aí não deu. E aí ela chegou, cadê minha bonequinha? Aí eu falei, não sei. Ai, alguém quebrou minha bonequinha, foi você? Não, 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 não foi eu, não foi eu. Nunca façam isso, tá, meninas? Mas eu falei, não foi eu. Aí a minha querida tia falou assim, Não, ela passou correndo e derrubou. Acabou com a minha graça. Tá. Quatro. Já tocou a campanha do vizinho e saiu correndo? Sim. Gente, a última vez que eu fiz isso foi ontem. Dia 16 do 8 de 2014. E a minha amiga, que tava brincando comigo, está rindo atrás do vídeo. Tá, continuando. Aí, a gente tocou a campanha e saiu correndo. Tava eu, ela e minhas duas amigas. E aí o nosso amigo caiu, assim, na escada. E aí, começou a rolar, assim, ó. E aí a gente começou a dar risada e tudo. E aí acabou a brincadeira, porque os vizinhos descobriram que a gente tava brincando. Cinco. Já passou o trote? Não. Nunca passei trote. Seis. Já fez parte de uma gangue? Cara, eu tenho apenas 12 anos. Como que eu vou fazer parte de uma gangue? Não, né? Não. Sete. Brincava de verdade ou consequência? Ponto de interrogação. Conte uma história engraçada. Já, gente. Já brinquei de verdade ou consequência. Que é conhecido como verdade desafio, né? Aí, vou contar uma história pra vocês, peraí. Tava eu, mais uma de amiga minha, mais alguns amigos meus na sala de aula brincando. Que é brinqueira que já faltava. Esse ano, tá? Aí, caiu, por exemplo, aqui é consequência e aqui é verdade. Aí caiu assim, pro meu amigo desafiar, a minha amiga desafiar o meu amigo. Aí a minha amiga Jota pegou e desafiou o meu amigo. E aí o meu amigo teve que ir na frente da sala e ficar dançando. Vai lá craia, vai lá craia no meio da sala e tipo, todo mundo começou a rir. Ri, ri, ri muito e eu comecei a rir também. Não foi tão engraçada, mas foi engraçada. Só se eu estivesse fazendo a dancinha que ele fez. Seria mais engraçada. Mas, enfim. Essa é uma história engraçada. Oito. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar ou dar? Sim. Eu já peguei, tipo, a minha amiga, ela nem tá na sala. E eu vou lá no estúdio dela e pego a caneta colorida que eu quero. Aí ela chega. Alguém viu minha caneta colorida rosa? Aí eu viro. Tá comigo. Eu deixei você pegar. Não. Mas eu peguei. Tá. Nove. Já colou em prova? Pera aí. Deixa eu pensar nessa. Não, gente. Eu nunca colei em prova. Porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu nunca colei em prova. Mas eu já passei cola. Quando eu tinha uns três. Tava no terceiro ano, por aí. Já passei cola. Eu nunca colei. Já passei cola pras pessoas que colaram, né? Dez. Quais erros de maquiagem você cometia no início? Todos os erros do mundo eu cometia. Tipo, eu passava blush. Desde eu passar aqui assim. Tá vendo que aqui fica marcada a maçã? Desde eu passar aqui, eu passava aqui assim, ó. Aí ficava aquela bola vermelha. Parecia que eu tava numa fajunina. Aí eu passava rímel, tipo, rímel aqui. Aí eu passava rímel na sobrancelha, assim. Mentira, gente. Não passava rímel na sobrancelha. Batom eu passava um ou estrelo. E rímel eu também passava diferente. Então, meninas. Foi essas dez perguntinhas. No final, eu sempre vou falar pra você até guiar algumas blogueiras. Então, eu vou até guiar a blogueira Tassiella Alcola. Alcola, sei lá como fala. E eu acho que isso e a Kéfera, o blog 5 minutos. Eu vou até guiar esses dois. E se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal. Tem um link em inscrever-se. Se inscreve lá embaixo. Dá like no vídeo. Deixa seu comentário. Vou deixar na descrição. O meu Instagram. E o do canal da Júlia. Ou da Júlia, não. Ô, gente. Ah, falei. Eu tenho que ter guiar o canal do Alguém de Sejúlia. Que é a Júlia. Vou ter ela. Vou deixar o canal dela aqui embaixo. O da Tassiella Alcola. E o da Kéfera, que é o 5 minutos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.